Música Muito calor, está calor demais, 42 graus e está muito calor mesmo, a gente não pode andar na rua. Este ano está mais que no ano passado. No ano passado estava muito calor e além de estar muito calor, estava vento, um vento muito forte, que fazia com que as coisas a arder, que viessem a boar e que queimassem muitos latos, por isso estarmos cercados pelo fogo, porque vinham pedaços de madeira a arder, caíam e ardia tudo logo. Música 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 Música